E aí meus bros e minhas broas, tá começando mais um alunce comigo aqui no canal, eu espero que vocês gostem desse alunce comigo de rotina matinal pra começar o dia. Dia de manhã eu estou fazendo um cursinho meio que pra empregar numa área que eu quero, não é nada que eu amo, eu não, é só pra tirar uma renda essa. Então todo dia de manhã estou me arrumando, me veriquitando, porque eu sou muito vaidosa, gente. Eu até pensei, não, isso eu quero muito cedo, mas filha, cada dia eu tô de um jeito. Então eu falei, ai, vou gravar um alunce comigo, tomar brulho na minha cara, sei que vocês gostam, eu também amo gravar esse tipo de vídeo. Então quem já gosta, vocês querem deixar o like aí embaixo, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, que eu tô rumo a 250 mil aqui, entendeu? Ó, tá indo na lentidão, comenta, interage com o vídeo. Gente, se vocês não viram ainda os últimos, porque o YouTube não tá entregando pra todo mundo, se atualiza, eu vou deixar tudo na descrição, tá bom? Tem uns quatro vídeos aí na última semana, pra quem achou que eu tava sumida, estou voltando. E é isso, gente, vamos lá. Inventei, porque eu inventei que eu quero fazer um penteado diferentão hoje. Aí eu já acho que eu vou fazer besteira, mas eu não tiro na minha cabeça que eu quero tentar fazer esse penteado. Se ele começar a dar errado, eu vou desistir. Se ele começar a dar certo, eu vou até o fim. É esse aqui, gente, eu vou deixar a parecida aqui do lado. Eu não sei exatamente o nome dele, mas é um penteado com clox, coquezinhos, entendeu? É desse aqui que eu tô fazendo de referência, na cabeça dela tem 14 desses. E eu vou usar de referência o tutorial dessa blogueira mesmo, a Perita Linda Maravilhosa. E eu tô agoniada pra fazer desde quando eu vi esse tutorial. Ela já chega a fazer um penteado um pouco diferente disso, um pouco parecido com o cotiferente, que é uns três coques aqui na frente. E aí o resto você pode usar tanto solto, rabo de cavalo ou coque. Gente, fica babado. Aí eu vou tentar fazer esse penteado. Se ter tudo errado, ignora essa parte aqui agora. O lookzinho de hoje vai ser um lookzinho azul, aniversário, alguma coisa da empresa. E aí tem que todo mundo ir de azul. E a make vai ser básica, é isso. Acabei de acordar literalmente agora. Então eu vou escovar meus dentes, lavar meu rosto, fazer skincare. Já pra gente começar o penteado. Vai ser a primeira coisa. Ele não pode me atrasar. Meu cabelo já tá lavado sem várias salas. Provavelmente eu vou ter que levar a casa de novo, né? Mas enfim, é o que lúdico. Enfim, gente. Fiz meu skincare, escovei os dentes. Agora eu vou mão na massa. Fazer massa o quê, né, minha filha? Na cabeleira mesmo. Pensei até em fazer as divisões antes. E tipo, depois só ir arrumando os coquezinhos. Mas eu não sei se vai demorar. O que que vai demorar mais? Eu não sei por onde... Eu não faço ideia. Ai, gente, prático não é, né? Eu não sei quem eu tô querendo enganar. Mas ela começa separando aqui no topo em forma de U, sabe? E dois pedacinhos de mechas aqui embaixo pra fazer a trança. Lembrando que não é um tutorial, tá? É só um arrumar isso comigo. Só um acompanhe. Porque às vezes pode dar errado. Duas trancinhas feitas, parte do topo separada, que eu vou fazer só por último essa. Ela começou pela lateral. E eu acho que ela fez, tipo, essa fileira aqui primeiro. E depois ela veio pra baixo, que tava sobrando aqui. E ela fez os três últimos, entendeu? Só que eu não sei. Se eu fizer assim, se eu vou me embolar. Vou começar pela lateral também. A única diferença dos croques da frente, que aqui vai ficar quatro croques aqui na frente, é que eles são partidos em dois. E aí você enrola cada um e junta no final fazendo só um. Eu falando assim, vocês não vão entender. Mas na hora que eu fizer... Então, vamos lá. Ai, gente, que ódio. Eu perdi 40 minutos tentando fazer essa palhaçada. No final das contas, eu não tenho chuchinha pra amarrar todos os croques. E esse aqui tá ficando caído. Então, eu já vi que eu ia me estressar. Já vão me atrasar. Então, eu não vou fazer mais. Passei um creminho aqui no meu cabelo e ele vai ficar assim. Vou deixar com essas duas tranças. E fé. Tem alguma música comigo que já deu errado aí no canal? Não tem. Então, é o primeiro. Eu odio que eu tô. Sério. Que ódio que eu tô. Porque pra vocês no vídeo, tá tranquilo. Eu só preciso estar pronta até o final do vídeo. Mas pra mim, eu preciso estar pronta pra sair de casa e não chegar atrás da com um babado. Senão, eu vou dar na minha cara. Agora, enfim, deixa eu escolher logo o look. Porque eu já adianto todo o rolê. De camisa azul, eu só tenho essa do Rick e Molle. Pra quem não conhece essa série, assiste. Que a minha série favorita é maravilhosa. Eu amo de paixão. Também vou usar essa calça jeans aqui. Cintura alta. Que é bem basiquinha. Do braço. Entendeu? É uma coisa assim, mais blue. E pra finalizar, esse croquetezinho de manga longa. É a única coisa azul assim que eu tenho. Mas, enfim. Vou me trocar rapidinho. Look vestido. Depois eu mostro pra vocês ele completo no espelho. E sim, fiz uma zona ali atrás só pra procurar roupa. E vai ficar daquele jeito. Dá licença. Eu tá achando ruim? Vem aqui arrumar. Vem aqui arrumar, querida. Você tá achando que você é quem? Entendeu? Com aqui, marra mesmo. Preparadas pra ver a minha make básica de todos os dias. Real zona que eu realmente uso. E tô usando todos os dias. Nada demais. Corretivozinho, ó. Pro dia a dia mesmo. Esse aqui é bem levinho. Aí eu passo aqui embaixo. Aqui nesse ponto. E aqui, ó. Vem espalhando com um pincelzinho kabuki bem de leves. Sabe? Aos poucos na paciência. Pra finalizar, eu vou passar um pouquinho aqui, ó. No alto da sobrancelha também. E aí na sobrancelha, a única coisa que eu faço é pentear com um gelzinho. Que vocês já estão até cansada, né? De me ver penteando a sobrancelha. Faz anos que eu não tomo uma briga na cara de... Ai, gente, eu preencho. Mas elas meio que rebocam que eu solto lá no Insta. Então quer ver? Vai lá me seguir. Ai, eu amo pentear assim, sabe? Acho que fica tudo. No resto do rosto eu não passo mais corretivo. Só aqui embaixo da boca. Eu não sei porquê, mas eu tenho o costume já de passar aqui. Ai, passo um pouquinho aqui, ó. Eu acho essa minha parte aqui meio escura. Então eu não gosto. Aí venho com pó banana. Só dando uma seladinha de leves, assim, ó. Ó, trio de bronze, blush e iluminador da Louisense. Eu gosto de misturar o bronze e o blush, né? Passo aqui no alto. Ai, eu não fico sem blush e iluminador. Só o basic. Meu, quem me acompanha já sabe até de cor essa maquiagem, né? Eu passo no nariz, no cantinho interno do olho. Arco do cupido, queixo e as laterais, tá? Gosto de passar também um pouquinho em cima da sobrancelha. Quando eu lembro. Que nem é sempre que eu lembro, não. Aí assim eu já fico bem beautiful e bonequinha. Make básica, pronta, praticamente. Aqui eu vou passar só um hidratante labial. Aí quando eu quero fazer uma graça, eu faço um delineado. Que no caso eu vou fazer hoje. E eu vou fazer com esse contorno aqui, ó. Eu quero fazer um delineado marrom. Eu não... Enfim. Espero que seque e fique bacana, bonito e interessante. Fazer ele bem singelo e tal, só pra dar uma marcada. Eu acho que fica uma marcação bem natural. Quando você não quer chamar tanta atenção. Mas quer usar seu delineadinho, sabe? Porque eu sou viciada, vocês sabem. É um problema. Coisas que eu sou viciada, gente. Falar sozinha, rebolar e delinear. Tipo, ele tá bem difícil de enxergar, tá? Mas é a intenção ele ficar assim mais nude mesmo. É isso. Aí eu vou passar um rimeuzinho pra dizer que eu não passei, né? Que eu sei que vocês adoram. Aí eu dou um heavy, sabe? Temos o último, liptite e hidratante labial. De melancia da Luizance. E eu acho ele uma lindeza. O hidratante tá tudo quebrado. Temos o último, um brinquinho, né? Pra passar uma classe, assim, de quem tava afim de acordar, mas não tava. No fundo, deu tudo errado com o meu outro penteado. Pulei meu café da manhã pra fazer aquela porcaria e não deu certo. E agora eu tô morrendo de fome. Vou ter que comprar alguma coisa no caminho e ir correndo, andando, comendo, que nem uma péssima. Aí, enfim. Que ótimo, né? Bom dia. Gratidão por mais um dia. Adeus. Obrigada. Tamo junto, pai. Ai, mandando brinca com o meu midi. Quem disse que eu tô brincando? Ai, cuida da sua fé aí, meu. E deixa a minha vida em paz. É isso, tá? A minha merrizinha básica diária que eu estou usando. É coisas que eu, dependendo do dia, vou colocando delineado, não. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem real, assim. Tô atrasadíssima, gente. Que ódio. Pelo menos, se eu tivesse conseguido fazer o penteado, eu tava atrasada, mas eu tava... Vou vestir um sapato, pegar minhas coisas e mostrar pra vocês como que tá meu look no espelho. Mas já adianta aí. Deixa o seu like, que é muito importante pra mim. E é gratuito pra você fazer, entendeu? Deixar o like, a inscrição, comentar, compartilhar, interagir no vídeo, me fazer sorrir. Você vai deixar um sorrisinho assim, ó, desse tamanho. Que por mais que vocês não vejam, como eu não vejo vocês quando eu tô falando com vocês, porque eu vejo é a câmera. Eu sei que vai mudar o meu dia, então faça isso. É isso, gente, o look. Coloquei sapatinho cinza, camiseta por baixo do cropped, uma coisa bem fashionista, só que não. Mas não posso usar roupa curta. Bye, bye. Linda e maravilhosa, estou.